Eu peço, 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 peço pra você ouvir A vida que você tem é tinta de você velar A vida que você tem é tinta de você velar Você vela da vida, ela também o seu pai Ela também uma mãe, hoje mais que se olharem Ela também uma mãe, hoje mais que se olharem Por isso eu peço, peço, peço pra você ouvir A mensagem desse mês veio pra te conduzir A mensagem desse mês veio pra te conduzir Eu peço, 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 peço pra você ouvir A vida que você tem é tinta de você velar A vida que você tem é tinta de você velar Você vela da vida, ela também o seu pai Ela também uma mãe, hoje mais que se olharem Ela também uma mãe, hoje mais que se olharem Por isso eu peço, peço, peço pra você ouvir A mensagem desse mês veio pra te conduzir 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 A mensagem desse mês veio pra te conduzir